Está à vontade. Palhaçito, trazem o microfone, se faz favor. Com mais energia, Palhaçito. Luís, deixa a voa aí. É uma experiência rara. Deixa a voa aí com... Era só dois minutos, enquanto eu vou ali já venho, está bem? É, faz, são dois minutos. Tem aqui a banda, é o Danilo de André e o Chico, tem aqui o público, tem os câmaras. Os câmaras, é importante conhecermos os câmaras, que as pessoas não os conhecem. Os câmaras, eu estava a ver aqueles jogadores de futebol. Também é agido, acho que é agido. São no Seixal. Deixa-lhe com essa dica. Seixal, é interessantíssimo. Eu vou só ali acabar o meu morrinho. São homens do desporto e eu pergunto, vocês fazem aquelas faltas cirúrgicas? Ah, eu não sou jogador. Ah, você não é. Você é. Se for preciso. Se for preciso, para quê? Para mentir ao adversário? Para mentir ao público que está a assistir? Então vá lá, vá lá, digam. Para parar a jogada. Para parar a jogada. Uma falta cirúrgica, se for penalti e você ganhar, fica satisfeito com esse gol? Claro. Não, não. Então se você ganhar, não fica satisfeito? Ah, se eu ganhar, sim, se eu ganhar, sim. Mas você ganhou com uma mentira. Forjou uma falta que não era falta. Fica tranquilo com isso. Fico. Fico. Já está estragado. Este já está estragado. Vai sair da seleção. Você, o que é que pensa desta situação? O árbitro é comando. Mas você é que convence o árbitro. Não, faz parte. Faz parte do que? Ao drabice. Não, não ao drabice. Então não é ao drabice você fingir uma falta cirúrgica. O árbitro é que viu a falta. Ele é comando. Viu, mas você forjou a falta. Não. Você fingiu. Se você meter um golo com a mão e o árbitro não vir, você acha que fez bem? Depende do ponto de vista. Qual ponto de vista, Almeida? Se quisermos ganhar o jogo. Ah, se quisermos ganhar o jogo. Mas o ganhar é o que todos querem. Nem que tenham que meter a mão. Seja como for, não é? E é que está mal. Você tem alguma coisa a dizer sobre isto? Sim. Eu acho que o que interessa no jogo é ganhar. Nem sempre nós podemos ver que o árbitro foi eludido ou não. Um árbitro tem que saber e lá está. Depende de árbitro para árbitro ver se a falta não é. Eu, neste caso, sou um dos treinadores deste... Ah, treinador. Você já ensinou as faltas cirúrgicas? É assim. Isso, isso. Não é mentira, não é mentira, não é mentira, não é mentira. Vou aqui ouvir o nosso maestro. O que é que você pensa desta questão que eu trouxe hoje para aqui? As faltas cirúrgicas, essa mentira que acaba por acontecer no futebol aos olhos de milhões e milhões de pessoas, que vão influenciar os nossos filhos ao trabalharem com essas faltas cirúrgicas, que depois fazem na escola, depois fazem no banco, no trabalho, enfim, por aí fora. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Não tenho coragem. Não tenho palavras, não sei. Não, 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 Luís, esse não vale a pena. Obrigado. Obrigado, Luís, para a pessoa já. Vosso aplauso, Esperança Sousa. Corrou bem, Luís? Eu não tenho palavras. É isso, ele fica sem palavras. Era a conclusão, quer dizer... Isso com entrevistar o frigorífico, não? É a próxima. Ah, o próximo. Estava-me a pedir para entrevistar o frigorífico. Vai, entretanto. Vai, entretanto.